Salve povo da poesia, tudo tranquilo com vocês? Tudo bem? Pois então estamos nos reencontrando depois de uma semana um tanto quanto tumultuada Nosso último vídeo que foi ao ar há exatos uma semana Falava de um probleminha que tivemos no nosso equipamento Foi um vídeo gravado através do celular que eu fiquei com uma cara desse tamanho Que tá passando um caminhão lá fora, se você não percebeu, não sei como é que tá o áudio aí Pois então, estamos de volta com os nossos vídeos Hoje não vai ter poesia, mas eu vou falar de poesia também Mas só pra agradecer a compreensão de uma semana sem vídeos, né? E além do problema técnico que eu tive no editor, que já foi consertado, como você pode ver Afinal de contas está vendo esse vídeo Houveram outros probleminhas familiares Na terça-feira eu levei um susto Como eu divido muitas coisas com vocês Na terça-feira meu pai foi parar no hospital devido a um AVC Mas já tá bem, já tá em casa, graças a Deus Recuperando na companhia da minha mãe, minha irmã, cunhado E principalmente da sua netinha, né? Minha sobrinha Então foi uma semana, assim, bastante punk Na sexta-feira, se eu não me engano, o cabo do meu notebook Circuitou, pegou fogo É, uma semana pra esquecermos Mas cá estamos novamente para os nossos encontros de poesia E eu prometo pra vocês Que eu vou fazer o máximo possível Para que a gente cumpra com os nossos vídeos diários De segunda a sábado aqui no nosso canal Quero agradecer a galera que tá se inscrevendo A gente teve muitos, muitos inscritos Principalmente depois que a gente iniciou a nossa conexão poética Com vários poetas deste nosso Brasil Poetas que estão à margem das grandes editoras Que escrevem e têm vergonha de mostrar seus textos Mas criaram coragem, nos enviam E a gente tem lido esses poemas aqui nos nossos encontros Inclusive amanhã, terça-feira O poema que vai ao ar é de um desses poetas E ele diz que não é poeta Que não tem pretensão nenhuma Mas ele escreve poesia E é um desses vídeos que vai ao ar Se você ainda não enviou o seu vídeo O seu poema tá em tempo, né? Envie pra gente ler aqui no canal E misturar o seu poema com os poemas De outros grandes autores deste Brasil e deste mundo E por último, apesar de ter sido uma semana muito tumultuada Que passou, foi uma semana que eu encerrei Eu acho que como uma maneira de dar uma aliviada em toda a tensão Muita gente toma banho de sal grosso E eu compro livros Então eu fui até a Doce Letra ler e presentear Minha grande parceira Meus grandes amigos aqui Dos nossos encontros E olha só o que eu trouxe pra casa Ah, coisa linda A Companhia das Letras lançou o primeiro caderno do aluno de poesia Do Oswald de Andrade E tem Fantásticamente Bem embalado É um livro que tem aqui Os poemas Ah E aí um segundo livro que tem a explicação, né? Sobre este primeiro caderno do aluno Eu não sei se vai dar pra ver direitinho Mas olha só como que é por dentro E é um livro que eu já li E já me deliciei com ele E a gente vai explorar, claro, muitos poemas deste livro aqui no nosso canal Mas não parei por aqui não Infelizmente eu não tenho maturidade suficiente Ao entrar numa livraria Você tem maturidade suficiente quando entra numa livraria? Eu não tenho Eu assumo, não tenho mesmo Aí eu também comprei Ah, esse livro aqui Da Adriana Lisboa Pequena Música É um livro de poesias Que eu comecei a ler assim bem lentamente Tô na metade dele Tenho gostado do que tenho encontrado aqui Logo a gente vai estar lendo alguns desses poemas Que estão aqui no Pequena Música Da Iluminuras E... Falei que não tenho maturidade Tcharam! Esse livro aqui Textos Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente Da Globo Out Também um livro de poemas E quando eu bati o olho Já me chamou assim a atenção Pelo título, pela capa E eu li alguma coisa também Nas redes sociais Nos blogs e coisa errada Sobre esse livro Fiquei curioso Não li ainda Essa semana já leio E... Claro que vai ter textos dele Também aqui no nosso canal De repente algumas dicas de leitura Com esses livros Ou seja Já tô falando demais Só quero agradecer demais A sua compreensão Com uma semana inteira De silêncio De vazio E de ausência Mas estamos aqui novamente E... Mande seus poemas pra gente O endereço do nosso e-mail Está aqui na descrição Se você ainda não é inscrito Inscreva-se Você que já é inscrito Convide seus colegas e amigos Estou muito feliz que só No mês passado A gente conseguiu mais de 6 mil minutos De visualizações E isso é muito legal Pois a gente lida com poesia E a galera tem Se dedicado A parar alguns minutos Para ouvirem e lerem poesia Isso me deixa muito feliz E o mais interessante A nossa loucura toda De 6 mil minutos vistos É que a grande maioria das pessoas Que vem e assistem Nossos vídeos de poesia Não se inscrevem Não tenha vergonha Se inscreva Venha fazer parte Dessa família Se você já está aqui Assistindo esse vídeo É porque você gosta de poesia Então inscreva-se Estou esperando a sua inscrição E se você já for inscrito Não esqueça De deixar o seu like Principalmente nos vídeos de poesia Esse vídeo de bate-papo Se você gostou Tudo bem Deixe seu like Se não gostou Tudo bem Deixe seu dislike A gente está aqui Para compartilhar poesia E também para compartilhar Um pouquinho Desse nosso dia a dia Das nossas alegrias E das nossas aflições Então Vamos lá Segunda-feira Vamos trabalhar Amanhã tem poesia E o poema Da nossa conexão poética E a do cara Do Rio de Janeiro É isso que eu posso falar Por enquanto Tá bom? Boa semana para vocês Um grande beijo E estou esperando vocês Amanhã aqui Tchau 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 Tchau